Em Horlach, Maryland, num lugar conhecido por River House, uma comunidade religiosa americana-russa organiza um curso para pais, onde recebem conselhos e têm a possibilidade de praticar o que ali aprendem. Pavel Katzevenko, negociante Agustin, Maryland, diz que o encontro mostra ser uma boa oportunidade para passar tempo com o filho. É muito difícil comunicar trabalho e família. Nós, como pais, estamos aqui para discutir isso. Muitos pensam que deve ser a mãe a estar em sessão com os filhos, mas pensam que quando um pai não se envolve, criam-se problemas. No programa de River House, podem participar não apenas pais, mas também crianças, que não têm pai presente nas suas vidas. Para elas, é uma oportunidade de interagir com homens que podem servir de modelos. Os conselheiros avaliam também que conselhos funcionam melhor na vida real. Chris Brigham comprou a River House há cinco anos, com a intenção de ajudar os pais a serem melhores educadores. Comprámos esta propriedade em 2010 com esse propósito e em 2011 começámos então com esses programas na comunidade. Trabalhámos já com comunidades em Washington, D.C., Baltimore, Wellington e comunidades da zona costeira. O organizador do programa, Viktor Vitsotsky, é pastor na Igreja Nova Vida Russa, no estado da Virgínia. Para os filhos, frisa o pai ao primeiro professor. É muito importante para um pai estar presente na vida de um filho. O filho segue as passadas do pai e aprende dele. O trabalho no retiro para os homens é uma excelente oportunidade para descontrair e pensar na forma como vou melhorar a minha relação com a minha esposa, como posso ser o melhor exemplo para o meu filho. Mas Vitsotsky concorda que o papel do pai na vida da filha é tão importante quanto o seu papel na vida de um filho. O amor das raparigas para com o sexo oposto começa com o seu amor pelo pai. O pai delas é o primeiro homem que amam, que admiram. Um pai para uma filha é um herói. É importante que o pai seja fiel à esposa, que crie uma família onde impera o amor, porque uma filha observa toda a dinâmica com a atenção. Segundo Vitsotsky, é importante que o pai assuma as responsabilidades parentais tão seriamente como a sua carreira, colocando lá tempo para estar com a sua criança e afirma um bom começo.